Salve aí rapaziada, tudo beleza? Na paz aí, canal do Super Ponta X1, meu nome é Lipeizer, trazendo um X1 aí com vocês aí, com o nosso mano aí, Beto aí. Salve galera. Um jogo clássico aí, né? Que jogo? Ah, esse jogo aqui é muito bom. Né, Beto? Esse jogo é, meu. Eu sou o Play 2, e Beto é o Play 1. Começaram com o Raven aqui. Bem enferrujadinho, mas vamos lá. Vamos ver. Eu sou o Play 2, e eu sou o Play 2. Eu sou o Play 2, e eu sou o Play 2, e eu sou o Play 2, e eu sou o Play 2. Tu viu que tá sem o áudio dos personagens? É, eu acho que tá... Eu baixei um pouco. Tive que botar o áudio na próxima vez. Fui abaixar um pouco a música, né? E eu baixei o áudio. Batei errado. Tive que botar o áudio. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Flacrinha Definitiva é muito fácil 16 anos a galera Era um silêncio Ah, cabeçadinha. Nunca mais. Ah, o cara quer. Vamos fazer o ult, velho. Ah, o cara quer. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Ah, eu acho que eles estão assistindo. Ah, ganhou a cabeçadinha da salvadora dessa vez. Ah, ganhou! Que loucura. Mano, vamos mais uma aí, que a minha boia tá esfriando e depois nessa a gente vai de novo. Beleza. Já tomei uma mijada já aqui, que a comida tá esfriando. Eu mereço. Tem uma pizza também agora pra comer também. Ah, vamo lá. Quem que eu vou pegar aqui, meu irmão? Peguei o caqueiro. O caqueiro aqui é muito bom jogar também. Cara, tu joga com os personagens que eu acho os mais difíceis de jogar. O cara tem muito bom jogo pra jogar mesmo. O caqueiro é difícil de jogar com ele, mas ele é bom. O caque domina esse personagem aí. Nossa, olha o dano dele, rapaz. É bom mesmo. Ele tem uma garrão de comando? É bom mesmo. É bom mesmo. É bom mesmo. É bom mesmo. Senhor alcançar. Caraca, tudo chegou. Saquei, continua alcançado, a nossa caqueiroceria. Nossa, muito bagulho. É muito legal. O cara é muito bom. O que é isso? O que é isso? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Boa. Foi bem rápido. Depois nós não jogamos mais. Já é. Valeu então, rapaziada. É nóis, meu querido. Boas lutas. Valeu. E fica o rapaz aí que vem na prova. Fui. Ficou com Deus. Valeu.